Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou designer de produtos, eu sou designer industrial. Eu dedico a minha vida a projetar produtos. E projetar produtos significa entender as pessoas, entender quem usa esses produtos. Entender um pouco a sociedade, entender os nossos desejos, entender o que a gente quer no futuro. Porque cada produto novo é um pouco futuro da sociedade, ele reflete a vida, ele reflete os hábitos, ele reflete a cultura. E os produtos evoluem com a gente, virem com a gente. E você saiba de produtos a uma coisa bastante interessante, porque a gente mergulha universos bastante diferentes, bastante diversificados para públicos completamente diferentes, que vão da tecnologia, ao entretenimento, a todo tipo de universo, até o universo infantil, produtos inclusivos, produtos infantis. Mas o nosso escritório, ele traz design dentro de um contexto muito maior. Que é um contexto onde a arquitetura, urbanismo, transporte, fazem os outros três pilares. E design é parte desse contexto. E eu venho falar aqui de como eu acho que design pode ajudar a transformar a cidade. Eu vejo design como uma ferramenta com um imenso potencial transformador. E eu vou mostrar aqui três exemplos. Eu vou falar de três pontos específicos. E o primeiro deles é que eu acho que todos vocês conhecem e percebem o design urbano, não é? Que são esses produtos que habitam as cidades. As caminhas de telefone, como eles são os postos, os obelhões. São o que a gente chama de imobiliário urbano. O imobiliário urbano, ele é parte da personalidade de uma cidade. O que seria de Londres, sem as famosas caminhas vermelhas, sem os ônibus de dois andares também vermelhos. O que seria de Curitiba, sem os tubos parintes, sem as famosas entradas de metrô, as eras, por mimar. Bilbao, uma versão mais moderna, projetos de forma fosca. Isso que a gente entende como um bom biário urbano, que faz parte do cenário das cidades, eu acredito que sejam extremamente... devem ser extremamente integrados à personalidade das cidades. E um pouco disso a gente já fez, até que no Rio, no projeto do Beton, onde o próprio imobiliário parte do projeto abertetônico e urbanístico, ou no projeto da Orla, agora em Arcajú. Mas, recentemente, nós participamos de um processo em São Paulo, para a escolha do novo bom biário urbano em São Paulo, que eu acho que é uma experiência bastante interessante, que eu queria admitir, porque é uma experiência única no Brasil, jamais quis ser feito desta forma como foi. E vou mostrar a explicar porquê. São Paulo, recentemente, fez uma grande concorrência para a processão dos seus amigos ônibus. Essa concorrência é uma concorrência internacional, que era uma empresa de áreas práticas no mundo. E São Paulo teve uma visão bastante interessante, que foi determinar que São Paulo não queria um imobiliário urbano com a segunda mão. São Paulo entendeu que não queria o abrigo desenhado que foi usado em Barcelona, o abrigo que foi usado em Londres, ou que foi usado em Paris. São Paulo determinou que o seu nomeário urbano deveria ser exclusivo, inédito e projetado para a cidade de São Paulo. Eis aí uma grande inovação, que eu nunca tinha visto acontecer no Brasil. e nos obrigou, no início do projeto, a mergulhar na leitura da paisagem urbana da cidade e entender o que poderia ser um imobiliário específico, inédito, criado diretamente, especialmente para aquela cidade. Nós dividimos, então, essa leitura em uma série de aspectos e observações e delas nós tiramos diretrizes estéticas, diretrizes funcionais e diretrizes operacionais do projeto e daí criamos a solução apresentada. Então, vamos dar rapidamente essa metodologia porque acho que é um grande exemplo para outras cidades. Estudando São Paulo, evidentemente, que a gente não precisa ir longe para entender e verificar o megalógico de imensas diversidades, novos contrastes, contraste econômico britâneo, contraste étnico e cultural em São Paulo é um topo rio de povos, de culturas, de imigrações diversas. Contraste curiosíssimo entre o que é a mais moderna no Brasil, um contraste curiosíssimo entre um espaço privado, abojado, moderno, inovador e um espaço público que faz você, às vezes, olhar para trás e perguntar onde estamos. O prédio aqui parece que está em Frankfurt, o viaduto aqui atrás parece que está na África, não sei. Um contraste meio interessante entre as zonas residenciais e as zonas industriais. São Paulo vem se autoconsumindo e as antigas fábricas, as antigas jocões, habitam e coexistem com ainda residências quase lado a lado. Isso faz com que aquele trânsito em São Paulo seja tão maluco, e tem um número imenso de caminhões que estão saindo desses galopões que estão espalhados pela cidade inteira. Esses caminhões cruzam as ruas e avenidas como se estivessem passeando. Outro ponto único também, a dimensão estadalupana de São Paulo, que evidentemente é uma coisa quase única, são poucas cidades do mundo que têm uma dimensão tão surpreendente. e de novo o contraste entre essas imensas rodovias urbanas que se criaram e essas pequenas coelhas. Então, você tem a poucos passos uma rua pequenininha, quase residencial e bucólica, de uma marginal gigantesca, com não sei quantas faixas de rolamento por um trânsito tratamento caótico. Outro dado curioso que a gente levantou em São Paulo, esses mega empreendimentos de usumismo que proliferam pela cidade cada vez mais, tem esses grandes senos com lojas, bares, restaurantes, residências, escritórios, e embaixo deles um imenso sursono de garagens com milhares de vagas. São quase micro-cidades dentro da cidade. Uma cidade que não olha no seu passado, que destruiu praticamente todo o seu passado, uma cidade que olha para o futuro, uma cidade que se reconstrói a cada década numa velocidade imensa. nós determinamos, sim, que uma das diretrizes do projeto deveria ser um marco contemporâneo, se a gente jamais imaginou fazer uma linha para São Paulo que não fosse uma projeção do futuro, uma projeção contemporânea, que fosse inédita, ao mesmo tempo que tivesse identidade local. E qual é essa identidade local? Quem é a população de São Paulo? ou qual é o clima de São Paulo? Como são os cantos? Como são as ruas? Como são os pecos? Como são as avenidas? Quais são as cores e texturas da cidade? Como é que a gente pode representar isso nesse imobiliário? Quais são os mapas arquitetônicos? Qual patrimônio histórico? Como é que você pode fazer um equipamento que se integre urbanisticamente em algumas partes da cidade com enorme transparência e que respeite e deixe o mais perceptível, o mais presente possível do entorno? Isso em algumas partes da cidade entendemos que era uma diretriz e em outras entendemos que o entorno era tão carente que interferência era mais importante transparência.